Se eu vacilar, minha nega vai saber Tem que ser no sigilo pra ninguém desconfiar Hoje tem gaiola e eu vou encostar Eu fiquei sabendo que você vai estar por lá Então, 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 então Vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Se eu vacilar, minha nega vai saber Tem que ser no sigilo pra ninguém desconfiar Hoje vai ter gaiola e eu vou encostar Eu fiquei sabendo que você vai estar por lá Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Os men a pirar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar Então vai descendo, faz um movimento pra me provocar